tá gravando granada olha a força da natureza arrancou coqueiro meu deus e a granada faz reconhecimento aqui granadinha aí granadinha isso reconhece a natureza ela não sossega nem um minuto nem um minuto ela sossega a natureza natureza é sábia seres humanos que distraem tudo está vindo um ventinho estranho cadê o bolt foi lá pro outro lado ela está chorando que ela não gosta de ficar sem o bolt né granada não dá pra gravar porque ela fica impossível querendo ir pro bolt já vamos pode puxar menina linda essa é a granadinha o bolt está lá do outro lado a praia do pão pau em angraia natureza ele chora e ela chora desligar o celular não cai na areia boa quinta feira pra todo mundo